Se eu conheço alguém agora e a pessoa fala sou leonino, eu já dou uma fugida. Por puro preconceito mesmo. Trauma, talvez. Sou a melhor conselheira dos meus amigos. Todos me pedem conselho. Já vou logo avisando que eu sou sincera. Sincera mesmo, aquela que fala na cara. Fepa, se um boy é muito sonso, tu não tem aquela atitude que a gente precisa. Você, coloca ele contra a parede ou vida que segue pra outro. Se a gente não tá super envolvida com o boy, se não quer muito aquele cara e ele tá se fazendo sonso, beijo, não me liga. Agora, se existe um sentimentinho já, demonstra. Fala, ó. Pô, eu tô na sua, você tá aí se fazendo de desentendido. Só quero entender. Quer, não quer, só me avisa porque, né, a vida continua. Eu gosto de deixar meio avisado pra depois eu não ficar com isso na cabeça, entendeu? É bom esse conselho, né, gente? Vocês vão seguir? Vão seguir? Não, né? Você vai partir pra outra, ponto e acabou. Ai, por isso tá sozinha. Como faz pra esquecer o ex? Hashtag Ajuda Luciano. O Luciano é o nome do ex dela? Ah, tá. Você botou a hashtag errada. Tinha que ser hashtag ajudafepa. Como faz pra esquecer o ex? Olha, se você descobrir aquela assim... Todo término tem suas etapas. Primeira coisa acabou, né? A gente fica triste mesmo se é a gente que terminou. Então sofre, tem que sofrer. Sofre mesmo, gasta todas as lágrimas, se afoga no brigadeiro, sai com as amigas, se distrai, zero Netflix, assiste tudo que é tudo do Netflix. E aí depois você começa a se permitir. Tem que ser orgânico, sabe? Esquecer o ex. Não adianta, não existe fórmula. E aí depois disso você vai acabar se interessando por outras pessoas. E às vezes mesmo assim você vai ficar e aí vai lembrar e vai comparar, mas vai seguindo o baile. Porque uma hora, como não passa de mágica, passou. A Siri. Encontrei algo na internet sobre como não passa de mágica. Aqui está... Gente... De onde vem o medo das pessoas em se relacionar hoje em dia? Porque tá todo mundo se relacionando tão mal. Eu acho que o tipo de relacionamento tá mudando assim. Eu... Eu... Eu tenho acreditado muito que as relações do século 21, elas se transformaram. Ou elas estão se transformando cada vez mais. As minhas relações duradouras e verdadeiras são as de amizade. Então eu vejo na minha turma de amigos o meu relacionamento sério, sabe? Aquele que a gente vai cultivando, que a gente se preocupa, o relacionamento do dia a dia que a gente alimenta, que a gente tem o que em troca? O amor, a cumplicidade, a bronquinha. Não é que eu não acredito na parceria de um casal. Eu acredito, mas eu acho que as relações mudaram. Acho que a gente tem que trabalhar internamente, sabe? É se aprofundar. É olhar para a ideia. É se conhecer cada vez mais. Porque eu acho que quando a gente mais se conhece, é que a gente mais se ama, é que a gente está disponível e disposto para o outro entrar e a gente só acrescentar na vida do outro. Você abriria uma relação? Eu acho uma evolução da espécie. Mesmo. Eu queria experimentar isso. Eu queria ser evoluída a esse ponto. Mas eu ainda não cheguei lá. Fê, como arrumar um boy se a gente tem preguiça de sair para procurar? Ai, difícil, né? Tão bom ficar em casa, vendo Netflix. Dá uma preguiça. Também sinto essa preguiça. Também sinto. Porque não vai bater na nossa porta, não é mesmo? Existe outro caminho? Ou é melhor eu ficar em casa mesmo porque a coisa está feia? Eu podia ter mandado essa pergunta para mim. Eu gosto de enxogo. Ai eu vou enxogo com quem? Com um monte de amigo. Eu tenho o que? Um monte de amigo homem. Ai pronto, já ninguém enxoga em mim. Entendeu? Ai tem aqueles negócios de relacionamento, né? Não sou adepta a aplicativo. Eu fiz uma coisa. Eu saí avisando. Eu avisei. Saí avisando para várias amigas. Gente, me apresenta alguém aí. Isso é bom também. Isso já deixa as pessoas meio atentas a você. Letícia. Fepa, eu te beijo ou você me beija? Letícia. Ai Letícia. Eu queria abrir os caminhos, sabia? Queria abrir as possibilidades. Porque né? É 100% de aproveitamento. Agora, mas não... Não abri.